Caminhões do tipo caçamba estão sendo entregues nesta sexta-feira a 14 municípios de Alagoas e outros 25 de Minas Gerais. Ao todo, nos 39 municípios dos dois estados, 120 mil moradores da zona rural vão ser beneficiados com as doações do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o governo federal investiu cerca de 4 milhões de reais para a aquisição desses veículos. Eles devem ser usados principalmente para abertura e conservação de estradas vicinais, por onde vão passar a produção da agricultura familiar e também veículos de serviços públicos, como o SAMU 192 e o transporte rural escolar. Já em Alagoas, os veículos devem ajudar a diminuir os efeitos da seca, com a restauração de barreiros e de açudes. A lista completa com os municípios contemplados pelas doações está no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília, Daniela Almeida. Daniela Almeida. Daniela Almeida. Daniela Almeida.